Bora, bora! Sabadão, 23 de novembro de 2024 Estamos aqui Sentido de hoje, destino de hoje é Pedra do Bico Galera aqui diz que de João Pessoa não foi Né, Dr. Luiz? Arregou, arregou Ítalo Só o Mestre Adriel aí que se manteve firme e forte A gente tá indo aqui pra Goiânia agora Encontrar outros amigos O pessoal tá vindo de Recife O Mestre Ricardo e Cris E o Mestre Fernando Duas Bonevilhas Bonevilhas E mais um MT-03 Simbora Agora é Dar uma paradinha aqui agora no No posto aqui em Goiânia Tomar um cafezinho e depois aguardar a galera Enquanto isso Tá ali o Mestre Adriel Tá estando aí malar Todo mundo tem curiosidade de De pilotar a bichinha E eu tô seguindo aqui na máquina dele Aqui é Uma 500X Não tem nem comparação 500X é muito mais máquina O bicho botou um banquinho Comfort aqui Que tá sensacional É Tudo, né Outro, o motor vai bem mais tranquilo aqui também Tem seis marchas Diferente lá da Himalaia Tem cinco Então ele trabalha bem tranquilinho Folgado aqui É Mas é sensacional 500X É uma moto, viu Seria uma excelente opção aí Pra depois Que sair da Himalaia Tem uma motinha que aguenta Que é mais estradeira E também um preço mais Mais acessível, né Eu não sei Eu tô achando que o meu O meu capacete Ele tá entrando muito Muito vento É E aí eu acho que não tá legal Não tá dando pra ouvir legal Eu vou tentar achar um lugar mais escondido Dentro do Do capacete Ele vai ficar um pouquinho mais abafado Mas Pelo menos ele Ele não vai ficar com tanto ruído Não sei se vai dar certo também A percepção é que Agora ele tá Tá fazendo mais Ele tá entrando mais vento Eu vim nessa última viagem Pra Recife Que eu fiz Ele tá entrando mais vento Do que Normalmente É isso jovens Chegar no post Esperar a galera E seguir viagem Pedra do bico Que adaptaçãozinha aqui É bem ruim Inclusive Isso aqui pra passar na lombada É maravilhoso Só o que, velho? Só um porta-ferramenta Um porta... Não sei de onde Como os porta-treco Que o pessoal fala É, né? Eu quero ver Eu vou seguindo vocês Dale Dale Caminho aqui Da pedra do bico Pensei que era mais longe Inclusive Fica Aqui tá indicando Que fica Ó 60 km daqui 60 km só Deixa eu ver aqui Mas é isso Mas é isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 dela o modelo eu acho bonito demais e eu tenho que andar com jeito assim o que tem dinheiro eu não pago nada não pago água não paga almoço não paga a gasolina vai pagar a entrada também é bom demais me chamar vez brincado e me chama às vezes que vai ter que dar caminho certo E aí E aí oi 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 o É, foi no casamento aqui Já sei chegar Já sei chegar, né? Eu também, viu? O caminhão eu já salvei no GPS ali, tá bom? Até chalé, já fui com a hospedada Tudo certo Ó, amigo, você queria uma coquinha gelada Super, hiper, mega gelada Foi Isso aqui, ó, tem o homem tudo aqui também É nada, deixa de hora Isso não é água saindo pela torneira, não, é? Vem, vem como é gelada O ouro, o ouro Isso é maravilhoso, rapaz Achou o ouro, achou o ouro Rapaz Rapaz, é geladinho mesmo Bom demais, velho Eu só tô com a boca cheia de barro, velho O ouro dele, Ricardo Ele tá dizendo, eu vim atrás de Ricardo Do nada, o bicho, vum, dá umas voltas Honra a visão daqui, bicho Bonito, hein? Fazenda Pirauá De acordo com o Adriel, a gente vai deixar dois links Aqui, né, esse almoço Quero ver É? Então pronto Pode ser Porque qualquer coisa que usa do lado de apoio pra botar comida Tá bom, tá ótimo Pronto Beleza E aí, meu amigo, expectativas aqui para esse almoço Superou bastante as expectativas Um local muito aconchegante Com uma vista maravilhosa Com companhias agradabilíssimas O que é que falta para a família Nada Coca é dois litros Coca é dois litros Pronto, já Vai nesse lugar, meu amigo Eu quero sacar E aí, meu amigo É isso aí Mais um passeio concluído Tá filmando aqui? Uhul Mais um passeiozinho concluído Porra O que eu tenho de imagem Num computador, no HD Para Para editar É muito Tá bem Né? Significa que tá Estão rodando Vários passeios Próximo agora Vale do Catimbal Vamos se organizar direitinho Para ver se em dezembro A gente consegue ir Para o Vale do Catimbal É isso Quase de uma pessoa Deixa eu ver aqui 48 km Vamos chegar de 6h15 Deu uma paradinha ali No posto agora Passou Uns 20 minutinhos Na conveniência Para tomar uma água Dar uma refrescada Tomou muito sol hoje Ainda estou com outra cabeça Mas Mas O passeio foi bom Valeu, valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau